E não, o italiano Marvin Vettori não foi o terror de Israel Adesanya no UFC 263 como eu havia sugerido. Pelo contrário, foi mais um que pouco incomodou e virou estatística nas mãos do rei dos médios. Sim, acabou que vendi susto pra vocês na superprévia, porque realmente achei que ele fosse ser ainda mais competente do que foi no primeiro encontro. Competente que digo pra encurtar bem a distância e botar o Adesanya pra baixo várias vezes. Essa última parte, aliás, ele de fato conseguiu, porque pela primeira vez o nigeriano foi quedado quatro vezes em uma só luta. Acontece que no chão, Vettori não arranjou absolutamente nada, zero. Não avançou posição, não ameaçou com finalizações, não trabalhou o ground and pound, na real Vettori sequer conseguiu manter o Adesanya ali mais de 30 segundos por vez. E olha que ele teve algumas chances de ouro, como quando pegou as costas do Adesanya no segundo round. Também acho que em alguns momentos faltou senso de urgência e agressividade. O Rafael Cordeiro passou a luta toda berrando, você primeiro, vai, vai, você primeiro. E no último intervalo ainda falou, bote esse filho da mãe, trocando mãe pela palavra com P, no chão, por favor. O ponto é que a facilidade com que o campeão levantava era enorme. Isso mostra que ou ele tá trabalhando muito nisso, depois de sofrer contra o Jamblarovic. Ou, meus amigos, com 84 quilos, vencê-lo via grappling vai ser complicado. Porque se o tanque italiano, o único que até agora conseguiu grudar, não teve tutano, peso, pra mantê-lo imóvel por baixo, imagina os outros. E em pé já havia adiantado na prévia que Vitória não venceria, mas também não imaginei que eles fossem estar tão distantes no setor quanto estiveram essa noite. Digo isso porque o italiano jogou assustador e 118 golpes no vazio. Ele só conectou 58 de 176 lançados. E o que isso quer dizer? Que do outro lado havia alguém muito mais rápido e que se movimenta muito melhor também. Adiciona a isso um arsenal de golpes bastante superior e o que vimos, enquanto a luta esteve de pé, que foi mais ou menos 85% do tempo, foi um verdadeiro seminário de kickboxing. A grande verdade é que a The Sun é um craque de nível mundial na trocação. E caras muito bons de porrada para o MMA, como é Marvin Vitória, que treina kickboxing desde 13, 14 anos, perto dele ficam parecendo comuns. É bem verdade que Vitória não foi humilhado, levou vários knockdowns ou apanhou feito boi ladrão, mas também não teve qualquer chance, não teve um só bom momento na luta. A The Sun sempre teve dois ou três passos à frente. Começou minando aquela perna dianteira, como já havia feito contra o Borrachinha, e dominou totalmente a distância e a entrada e saída de golpes, né? Inutilizou Vitória e aterrissou o dobro. 5x0 claro na opinião dos três juízes, e o casamento que no papel parecia ser dos mais complicados para ele na categoria, acabou virando um passeio no parque. A The Sun então bota um ponto final na rivalidade e tira a pulga atrás da orelha daqueles que acharam que o Vitória venceu em 2018. Na entrevista pós-luta com o Joe Rogan, mistério algum, ele quer passar Robert Whittaker a limpo na Nova Zelândia, país onde reside, de preferência em outubro. Robert Whittaker, um dos maiores campeões da história da categoria, e ainda com 30 anos, claro, não é brincadeira. O lance é que agora a The Sun já venceu quatro dos cinco primeiros do ranking, Vitória duas vezes, e o Whittaker também já tá indo pra segunda chance. Borrachinha tá em ato, em litígio, sei lá, o Jared Cannonier pega o Kelvin Gaston, sendo que os dois vêm de derrotas, e a única esperança de algum elemento novo é se o Darren Till vencer o Derek Bronson em agosto. Fora isso, a categoria tá completamente limpa. Então, considerando o que ele já fez com o Whittaker, Bronson, Borrachinha e Vitória, a The Sun parece ser imbatível com 84kg. Então, anotem aí, se ele confirmar o favoritismo na próxima rodada, que será ainda em 2021, ele volta a investir pesado na categoria até 93kg. Porque a impressão que fica assistindo UFC 263 é que só lá ele terá desafios compatíveis. Como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de mais esse show técnico, né? Esse balé violento do Israel Adesanya que mantém o cinturão dos médios? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso ao material exclusivo e ajudar o canal a crescer, considere clicar no botão Seja Membro aqui embaixo e desse mesmo UFC 263 colaram três resenhas no total. Também falei sobre Nate Diaz vs Leon Edwards e Davidson Figueiredo vs Bruno Moreno e essas resenhas vão aparecer aqui do lado assim que os vídeos estiverem disponíveis. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau.